Salve salve cachorro magos canela fina tudo tranks espero que sim rapaziada primeiramente quero agradecer aí vocês Agradecer pelos 100 mil inscritos sou muito feliz e rapa vou fazer um vídeo aí que muita gente deu um salve aí Mas ainda não tive tempo de fazer mano O vídeo que eu vou fazer mano ó primeiramente eu não sei se eu tenho moral pra isso tá ligado Mas eu vou tentar ensinar o que eu sei rapaziada pra você que não sabe da grau ainda que ainda quer aprender Mano eu vou dar umas dicas pra você beleza acompanha aí mano Rapaziada é fala pra vocês mano antes de começar quero mostrar o XR1 pra vocês É você que tá começando da grau e tal será melhor começar com uma 150 125 bolinha today Veio uma motinha mais tá ligado mais tranks mas como eu não tenho uma 150 eu vou ensinar com a minha O princípio rapaziada é o freio então vamos lá mostrar aqui o pneuzão novo acabei de trocar tudo nosso tudo tranks E rapa olha só uma coisa assim não é toda moto que a roda da frente passa ali é roda que que nem uma beleza que não para certo mas a minha eu tenho que aliviar pra poder dar uns grau rapaziada então pra prevenir faça isso na sua moto certo aperta aí a roda vai ficar como vou mostrar pra vocês E aí liso Liso Tá satisfatório Tô gravando Manda um salve aí pro canal Todo nosso Fica com Deus aí Tamo junto parceirão Aí rapaziada A roda tá como Levinha certo O freio Se você apertar agora não vai dar nada Porque ele vai Porque tá sem freio Pra botar o freio você tem que dar umas 3, 4 bombadas Depende da sua moto Então rapaziada É, vamos lá Você que tá começando Que vai querer dar grau agora O mais importante É uma coisa rapaziada, é o freio Antes de tudo Se você quer aprender a grau Quer aprender a levantar já Você pode tirar o seu cavalinho da chuva rapaziada Primeiro você tem que pegar a manha Sabe do que rapaziada O freio, correto? O freio rapaziada Se você quer dar grau, se você quer aprender a dar grau Vai por mim rapaziada Pega o primeiro A manha do freio, mano E Pra ser melhor ainda Sem maldade Pra ser melhor ainda Faça isso numa subida Correto rapa? Do mal, cachorro Magnus É Rapaziada Tô falando, falando, falando aqui Mas não esquece de deixar um like Pra fortalecer o canal Ativa o sininho aí Vai ajudar muito E comenta Dá um salve Dá um Tudo Trunks Se isso aqui vai servir de Ajudou você ou não Certo? Rapaziada Numa subida Certo? Vamos lá Você começa assim, ó Freio Você dá um Totozinho Freio Freio Rapaziada Freio Rapaziada Ó Posso falar um negócio pra vocês? Tenta ficar pelo menos um dia Dois dias Você que sabe, mano Só nessa É chato? É Cara, eu quero dar grau Eu quero raspar Mas calma, mano Se você não quer virar Se você não quer zoar sua moto e tal Faz o que eu tô te falando, rapaziada Pega a manhã do freio Pode crer? Escuta o que eu tô te falando, rapaziada É pro bem de você Pro bem da sua moto Que você cuida Isso eu tenho certeza Rapaziada Lembrou? Ó Freio Freio Rapa Freio Rapaziada Assim Sucessivamente Rapa Assim sucessivamente Até, sabe o que? Até tá na sua cabeça Isso, mano Até A manhã do freio Tá aqui, ó Na sua cabeça Rapa Então, lembrando, rapaziada Só pra Recapitular Pega a manhã do freio, tá? É a melhor coisa que você faz Pra você Um dia Se você Ela vir muito Se na manhã do freio não tiver na sua cabeça Você vai virar Desculpa te falar Porque você vai se apavorar E vai abrir as pernas Isso não pode, rapaziada Isso não pode Vejo vários vídeos aí de rolas aí Porque Esquece do freio Primeiro que é pegar a manhã de levantar Pra depois pegar do freio Não pode, rapaziada Por mim De caminho, rapaziada Faz isso que eu tô te falando, mano Faz isso que eu tô te falando, rapaziada Você levanta Nem se foi isso aqui Isso aqui Isso aqui Aperta o freio E, rapaz, olha só Meu freio é alto, certo? Tenta fazer isso com Com as suas motos Deixa o freio alto Sabe o porquê O freio alto, rapaziada Porque Você vai ter mais o controle Se Deus o livre Acontecer dela subir muito E se o freio estiver muito baixo Você vai se apavorar Você vai pra trás Você vai esquecer um pouco do freio Mas É mais um modo de segurança, rapaziada Deixa o freio alto Porque Mano Deixa o freio alto, rapaziada Você vai acostumar com o freio alto É a melhor coisa É a melhor segurança Do que deixar o freio Você fazer assim Não pode Rapaziada Mano Daqui uma semana Eu vou postar um videão, hein? Ó Rapaziada Faz isso sucessivamente Pode crer Até você pegar amanhã no freio Certo? Depois você vai tacar com Depois você pegou amanhã no freio, rapaziada É tudo nosso Ah E sabe por que eu falo pra vocês Pra vocês aliviar a pinça? Suave Pra vocês aliviar a pinça Porque Se a roda para no alto Ela joga E se jogar Você não quer cair, né? Então, rapaziada Tudo tem um porquê, mano Aliviar a pinça Treina Você andar só um pouquinho E Tó, tó, tó 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 Tá bom? Rapaziada É um vídeo rápido É... Pra começar, né? Entende, rapaz? Pega a manha primeiro Dando aqui esse totózinho Certo, rapaziada? Cachorros magrelos Freio é a base de tudo Não sei se vocês sabem, mano Então faz o que eu digo, rapaziada Salve, cachorros Dá um salve Tudo nosso É do canal Tudo nosso Vou Rapaziada Não esquece, hein, mano Deu o totózinho Você Já aperta o freio Tá chamando? Se inscreve Deixa um like Que é tudo nosso E nada deles Obrigado 100 mil inscritos Vamos pra cima Rumo a um milhão agora Não para Não para Não para Não para Faz nada Vou me despedir de vocês aqui Salve Dizer que é tudo nosso Certo, rapaziada? Ó O freio Como é que fica? Tem nada de nada Mano Tamo junto Rapaziada Faz isso aí Que eu falei pra vocês aí, mano É Treina Subir um golinho Você aperta o freio Mano Daqui uma semana Eu vou fazer outro vídeo Dando aquele salvinho De puxar Certo, rapaziada? Mas De início Eu quero que vocês Aprendam isso, mano Esse vídeo é pra quem Já tá manjando Pra quem Tá manjando, ó Pra quem tá aprendendo Pra quem ainda quer aprender Rapaziada Eu sei que eu não tenho Muita moral pra isso Não tenho moral nenhuma Pra isso Mas eu quero ensinar Um pouco que eu sei Certo, rapaziada? É Tamo junto Ficar com Deus E vamos aprender Que grau é arte E não é crime E não é crime